bom dia bom dia galerinha boa quarta-feira pra vocês que já é meio dia hoje quarta-feira dia acho que é 10 de maio de 2017 tô aqui no laguinho aqui no condomínio que eu moro mostrar pra vocês aqui ó um pouquinho do lago que tem peixe aqui viu tem peixe aqui tem uns patinhos lá não vocês estão vendo lá olha lá ele fica aqui no lago aquele lago que eu fiz uma filmagem no inverno quando ele congelou viu essas patinhas que são do ano passado era um filhote tão grandão aí tem uns pequenininhos que eles estão lá dentro olha olha tá funcionando aí tem um zerom é um uma espécie de ave que eles comem os peixinhos daqui queria ver se achava que os vermelhinhos bonitinho que fica aqui mas eles não estão aqui agora que eu mais lá para o fundo olha só o laguinho que muito show os passarinhos encantando aqui em agora natureza fica bonito tem um caminho aqui pra gente fazer uma caminhadinha vamos fazer uma caminhada aqui olha só bem limpinha a água transparente que tem uma árvore ela tá bonita viu olha só tá bem florida olha só que bonito que tá aqui ó porque ela tá ali atrás fazendo bagunça olha que espetáculo em toda florida olha que legal pessoal vem ali fazer leitura vem é fazer lanche aqui olha só os passarinhos cantando bacana né olha só que pardalzinho muito bonitinho essa árvore aqui ó aqui do lado de casa que é um condomínio aqui esse parquezinho aqui é dentro do condomínio e a gente vem aqui às vezes é fazer uma caminhada andar um pouco curtir um pouco respirar muito gostoso aqui muito limpinho muito organizado pra vocês verem muito bacaninha aqui tem uns pés de alecrim aqui no meio esse ali se não me engano acho que é deixa eu ver esse aqui esse acho que é um alecrim e tem o não sei onde é que tá tem um pé de lavanda também ali tem um isso é tudo plantado aqui deixa eu ver se adivinha os peixes tem peixe aí que eles colocam esse lá congelou se vocês olharem o vídeo aí passado que eu fiz mais no inverno ele tá congelado tem um pé de eucalipto aqui também ó é muito raro o eucalipto aqui viu é difícil se existe existe essa espécie aqui ó é muito legal ali tem uma árvore vou mostrar pra vocês olha só a característica dela uma folhinha parece folha de pé de cannabis sativa bonita hein ela fica bem vermelhinha essas árvores aqui também ficam bem vermelha no outono tem umas fotos que eu postei que é muito legal aqui essa paisagem aqui vocês conhecem um pouquinho aqui do condomínio que eu moro a galera sempre pede e pergunta pra mim mostra ai onde você mora e tal isso aqui é o condomínio isso aqui é um uma espécie uma árvore cara eu acho muito linda essa árvore aqui ó bonita pra caramba veja só top né parece um guarda chuva uma sombrinha aqui aparece o os peixinhos olha só chique né vou mostrar lá os balanços das crianças muito legal tem peixe grande aqui viu eu acho aqui já fica o outro lado ó onde tem os balanços das crianças tem mais uma parte de grama aqui é muito característico na Suíça as crianças nas férias brincar escrever no chão assim ó é permitido é giz choveu lavou então é muito comum isso eles inclusive vendem giz essas coisas pras crianças elas escrevem desenham fazem essas coisas no chão aí é normal aqui tem um parquinho pra ele essa essa espécie de madeira ali ela tipo um amortecedor ele amortece é é a a queda e tipo um amortecedor tem um caminhão ali eu vou filmar pra vocês é um eu nunca tinha visto é um caminhão com uma reta escavadeira adaptada em cima é é legal novidade eu nunca tinha visto ele tem assim como se fosse uma reta escavadeira e e dá pra acabar bom deixa eu ir lá mostrar pra vocês vocês virem aqui olha aqui ó legal né o caminhão com uma reta escavadeira então um cara e uma loidinha lá dirigindo muito bacaninha alguma criança esqueceu aí mas ninguém pega não viu deixa eu focar de volta aqui que saiu o foco aí agora aqui tem outra característica muito legal vou mostrar pra vocês é só um segundinho aqui deixa eu virar pra cá acerta aqui é tudo muito limpinho isso aqui esses totensinho aqui são lâmpadas que ficam acesas à noite né e e as lixeiras muito limpinho aqui eles deixam crescer um pouco o mato que é pra a diversidade das plantas os animais e os insetos sobrevivam ali outra característica legal aqui desses pinhos pinheiros será uma árvore também interessante ó isso aqui que eu queria mostrar pra vocês são as hortas comunitárias o pessoal tem um terreninho de terra e eles vêm plantar aqui ó amora olha só bastante coisa é cara é um privilégio muito grande você ter um lotinho desse pra plantar aí o pessoal faz umas casinhas lá no meio vocês estão vendo que eles vêm fazer churrasco no final de semana sentam ali e fico ali é como se fosse uma casa de campo fazendo churrasco cuidando da horta trocando ideia ali tem uns pés de tomate cebola e eu ganhei um terreno também ganhei de uma pessoa que tem e não usa e me deu e eu vou plantar lá também ali uns pés de uva na parede ó aqui aqui tava em obra tem umas placas de obra ali ó e aqui é um lugar onde eles colocam os tambor de lixo a pessoa deixou ali porque foi levado os lixo pra lavar os tambor de lixo pra lavar mas depois vem e é colocado dentro do negócio isso aqui é muito raro de ver esse negócio do pessoal pichar essas caixas de luz essas coisas aí mas se tratando de ser humano né tudo é possível mas é é muito difícil ver é raro pode ver que sempre é bem escondido porque se pegarem dá uma multa tremenda existe por todo canto aqui hidrante né você não anda mais de 100 metros que não tenha um hidrante funcional pra caso aconteça algum incêndio alguma coisa o carro veio mais rápido não precisa trazer água que tem água aqui então vocês conheceram um pouco do parque aqui do meu condomínio e aqui deixa eu dar uma visão melhor que você uma visão geral onde a gente faz caminhada vim passear vim trazer os cachorro e é é muito legal beleza se você gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no vídeo é muito importante pra gente você se inscrever só clicar ali não custa nada você não paga nada se inscreve dá um joinha comenta faça algumas perguntas isso ajuda pra caramba a gente que faz vídeo conteúdo pra vocês se você não é inscrito só assistiu o vídeo é se inscreve clica naquele sininho pra você sempre que saiu algum vídeo novo você ser o primeiro a receber a notificação de que tem um vídeo novo e a gente vai mostrando aí enchendo linguiça que nem diz os recalcados fazendo um videozinho mostrando umas coisas diferentes o que a gente acha interessante e sempre atendendo a pedidos entendeu então dá o joinha aí se inscreve no canal ativa o sininho e tamo junto um abraço galera tudo de bom